Fala rapaziada, voltamos aqui ó, estou com o Messias aqui, o João, o João é o mito de real, o Messias aqui é o mito do Samambaia, mais conhecido como Chorão da Graça, estamos aqui no futebolzinho de terça-feira, dando uma corridinha, aqui é o Kaique, mais conhecido como CR7 da Graça, o CR7, o Messias, e esse ano aqui a expectativa lá para o nosso campeonato da segunda Copa Graça, o pessoal estava falando que o Samambaia ficou um pouco devendo, que todo mundo esperava mais o Samambaia, agora o Samambaia vem forte esse ano. Vem, vem, a expectativa é muito grande, espero que a gente vá bem pelo menos nesse campeonato, a gente está se preparando bastante, ano passado a gente entrou meio que de salto alto, mas dessa vez a gente entra com o pé no chão e tenta fazer um bom campeonato. Maravilha, vem para a Copa Graça você também!